O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo aqui neste trecho da avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital. Um homem identificado como João de Almeida morreu atropelado aqui neste trecho da avenida. De acordo com informações de testemunhas, o homem tentou atravessar este trecho da avenida, só que fora da faixa de pedestre. E no momento, aquele sinal estava aberto para os veículos. Ele foi atingido por uma motocicleta e lançado exatamente para a outra área aqui da avenida. O motorista da motocicleta também ficou ferido, recebeu atendimento médico aqui mesmo no local pelo serviço de atendimento móvel de urgência. A equipe médica também verificou a situação da vítima, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Sim, o sinal estava aberto para mim, eu estava sentindo o centro, e quando eu vi ele no meio do canteiro, eu não imaginei que ele ia ter coragem de atravessar. Mas como o rapaz na frente dele atravessou, eu buzinei, justamente para que ele pudesse me ver. Ele olhou para mim e correu, eu mudei de faixa, eu estava na faixa da esquerda. Como eu ia estar muito perto dele, eu achei estranho, mudei para a faixa da direita, mas não achei que ele ia ter coragem de atravessar, ainda mais correndo, ele correu para frente da moto. As testemunhas também relataram que esse homem ainda ficou vivo cerca de 30 minutos, mas depois não resistiu. O corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal. Por conta do grave acidente, o trânsito ficou bastante complicado aqui nesta área. A outra faixa precisou aqui ser organizada por equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Agora o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.